Você que é fotógrafo, design ou arte finalista, gostaria de aprender a tratar as suas imagens em lote? De localizar e organizar as suas fotos de forma mais fácil e intuitiva? Eu sou o Rodrigo Carletti, fotógrafo de moda, publicidade e beleza. E junto com a Estúdio Online, vou ensinar a vocês os segredos dessa poderosa ferramenta que é o Lightpoint. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma